A Alemanha se prepara para assumir, em janeiro de 2007, a presidência rotativa da União Europeia. A Euronews propõe um debate entre os líderes dos dois principais partidos do Parlamento Europeu. Uma discussão centrada no futuro da Europa e nas diferentes visões da União. Hans Gort Potering e Martin Schulz são ambos de nacionalidade alemã. Gort Potering é um cristão-democrata de 61 anos e lidera a bancada parlamentar do Partido Popular Europeu, desde 1999. É o mais provável candidato à presidência do Parlamento Europeu em janeiro próximo, substituindo o socialista espanhol José Borrell no cargo. Com 50 anos, o social-democrata Martin Schulz é eurodeputado desde 1994. Em 2004, assumiu a liderança dos socialistas europeus no Parlamento. Neste encontro, Potering e Schulz debatem as grandes questões que a Europa enfrenta. As pessoas têm de perceber que a Europa é a resposta para muitos desafios, como, por exemplo, a globalização. Como podemos sobreviver se os europeus não estiverem unidos? Se nós, os europeus, alemães, franceses e todos os outros nos virarmos para o próprio umbigo, não teremos influência nenhuma, mas juntos somos a resposta adequada às questões da globalização. É este o nosso destino. Os europeus representam uma grande potência mundial a nível económico, ecológico, social e político, mas sofrem há vários anos de um autobloqueio, sobretudo devido aos grandes países que só pensam neles próprios. A França sofre de uma estagnação do governo, a Grã-Bretanha tem uma situação governamental pouco clara, a Alemanha tem um governo claramente maioritário, e os alemães devem aproveitá-lo durante a presidência da União Europeia. E é por essa razão que os pequenos e grandes países têm de trabalhar juntos na União Europeia. Não podem ser apenas os grandes países a tomar as decisões, a escolher a direção a seguir. Os pequenos e médios países são a maioria da União, mas precisamos de visões. Alguém me disse que a Europa é a última verdadeira utopia. Penso que deveríamos fortalecer esta ideia durante a presidência alemã. Os visionários são os verdadeiros realistas. Não devíamos tratar a Europa em função do que não funciona e, portanto, o que não permite obter uma maioria. Nós temos uma moeda única europeia. O Parlamento, que em 79 não tinha poder, não fazia leis, é hoje um poderoso ator do mundo político. Por isso, se temos visões, podemos ser bem-sucedidos, para o bem da União Europeia. Não usaria a palavra visão, porque quem tem visões deve ir ao médico. A questão é que temos uma espécie de utopia, a utopia do mundo pacífico, conseguido com o fim dos ódios religiosos, das divisões étnicas e das vontades de um único Estado chegar ao poder. A experiência de um século XX sangrento será contrariada pela ideia da Europa, através de uma vontade supranacional, de um diálogo interreligioso e de ligações interétnicas. Esta deveria ser a perspectiva para um Estado como, por exemplo, a Turquia. Se funcionar com um país onde 98% da população é muçulmana, os valores que defendemos, tais como a garantia de uma completa liberdade religiosa, tornam-se realidade. Se um tal país for integrado como membro da nossa Comunidade Ocidental de Valores, isso provará que o Islão e os nossos valores cívicos não são contraditórios, mas sim complementares. O diálogo de culturas e religiões é um dos maiores desafios do nosso futuro, se queremos viver em paz. Mas para tal, não é preciso que um grande país como a Turquia se torne um membro da União Europeia. Pessoalmente, defendo uma parceria bastante próxima, privilegiada e real com a Turquia. Não podemos dizer um Estado-chave tão grande e importante como a Turquia. Venham, aproximem-se bastante, mas nada de adesão. Penso que é uma ilusão. A longo prazo, a Turquia virará as costas à Europa. E isso representa um risco demasiado elevado. Se observarmos de um ponto de vista mais otimista, da Turquia ao Médio Oriente, vemos que a União Europeia tem muito mais confiança nesta região do que outros países do mundo. Basta olharmos para os israelitas, os palestinianos, os libaneses, etc. Os 25 estão envolvidos militarmente numa missão de paz na região. E é com este papel, com esta responsabilidade, que nós, como União Europeia, como Alemanha, nos devemos comprometer. Os europeus tendem a ter um papel decisivo na resolução do conflito do Médio Oriente. Mas, para tal, temos de ter a percepção de que o Médio Oriente é nosso vizinho, e não um vizinho dos Estados Unidos. A política norte-americana e as doutrinas de guerra de George W. Bush falharam. A visão unilateral, que resumidamente significa, nós definimos o que é certo, quem se subordinar é nosso amigo e quem nos criticar é nosso inimigo. Esta imagem preta e branca do mundo de Bush falhou. Isso é absolutamente redutor. Temos de agir em concordância com os norte-americanos. Isso nem sempre é possível. Se não funciona, devemos representar o nosso papel. Ainda bem que agora temos a mesma opinião. Devemos tentar trabalhar para uma visão comum. Uma grande questão é também como encaixamos a Rússia num grande país europeu, conduzido de forma bastante autoritária. Penso que os chefes de Estado, quando se encontrarem com o presidente russo, Vladimir Putin, não devem fazer uma aceitação política simbólica, mas sim debater o desenvolvimento na Rússia. Mas não devemos tratar um Estado, do qual precisamos desesperadamente, como um engraxador. Devemos estabelecer uma relação correta e o que eu ouvi na última sessão plenária perturbou-me. Concordo que não podemos permitir uma posição anti-Rússia, mas temos de considerar o que se passa atualmente na Rússia, como o assassinato de Anapolitikovskaya. Não é um caso isolado. Foram mortos 20 ou 30 jornalistas nos últimos anos. Não vejo nenhum indício real de que o governo e a justiça vão desenvolver uma verdadeira democracia. É necessário e indispensável discutir este incómodo num Parlamento Internacional. Pelo amor de Deus, somos muitas vezes o único lugar, a única oportunidade para dar voz a estes assuntos. Defenderei sempre o direito do Parlamento Europeu para destacar incómodos democráticos, independentemente do sítio do mundo onde ocorram. O nosso objetivo deve ser uma União Europeia forte, capaz e democrática que resolva conflitos internos e externos de uma forma pacífica e que ajude o mundo nas suas missões de paz. e que somente desde o loose. umaide-se de paz, um ao vivo e ter họado goto. Legenda por Sônia Ruberti